Cheapices, agora é hora de unboxing de Gormit. Como todas as vezes que eu faço unboxing de Gormit, sou ignorado totalmente. Bom, vocês sabem que eu tenho dois personagens. Agora vamos abrir mais saquinhos. E eu peguei quatro ou três chefes, eu não sei. Eu comprei o que eu achei. No primeiro saquinho veio o horror profundo. É. Vocês sabiam que eu já tenho horror profundo, tá gente? Então, próximo saco. Esse não é chefe. Mas ele é um servo do fogo. Ah, essa é uma novidade. Vamos ver o nomezinho dele. Marton. Novidade do jogo, Marton. Abrindo o saco, número 3. Ah, senhor da terra. Nem dá pra confiar mais nos saquinhos. E neste saco temos... O senhor da floresta. Haha, finalmente um. Que não é repetido. Esse vai pra coleção. Gente, até agora nós tiramos dois repetidos. Vou tirar ele do saquinho pra mostrar pra vocês. A gente tem o senhor da terra. Um herói. Senhor da floresta. Um herói. Um servo do vulcão, que é do mal. E esse cara aqui é do mal. Resta um último saquinho. Sei que eu tô abrindo muito rápido, mas é que eu tô muito ansioso pra saber quem está dentro desse saco. Olha, veio... Que porra é essa? Lerix. Bom. Estes são os personagens que tiramos. Dois não repetidos. Três, na verdade. Dois repetidos. Eu não vou culpar nada de eu ter tirado repetido. Porque realmente é aleatório estes troços aqui. Bom. Vejo vocês no próximo vídeo, no próximo unboxing, nos próximos reviews. Até a próxima. E eu acho que é melhor levantar ele. Esqueci que ele é ruim de ficar em pé. É a dança. Até a próxima review e até.